Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago pra vocês um bolo no tema cactos fofinhos. Gente, esse bolo me surpreendeu, eu amei o resultado e eu espero muito que vocês gostem. Então não se esqueçam de já ir deixando o like, ativando o sininho de notificações pra não perder nada. E vamos lá! Esse bolo é um bolo de 15 cm de diâmetro por 12 de altura, tá? E eu estou utilizando chantilly estabilizado com pó pra glace real. Pra chegar nesse tom de rosinha, eu utilizei o rosa seco. Mas se você utilizar, por exemplo, um pouquinho de vermelho e morango, você chega num tom bem parecido, tá? A intenção aí era deixar um tom bem clarinho mesmo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada, tá bom? Então eu começo sempre alisando o topo do meu bolo e depois eu passo pra lateral. Isso é uma regra legal, porque quando você alisa o topo, as esquinas elas vão pra lateral, né? Elas descem e quando você alisa a lateral, elas sobem. E aí você consegue acertar as esquinas com mais facilidade, tá bom? Então eu dou uma pré-alisadinha no meu bolo, porque a gente vai usar a espátula de textura. Então é só uma pré-alisada. Como as minhas esquinas estavam muito altas, eu resolvi tirar um pouco das esquinas, tá? Pra poder ficar mais fácil depois na hora de fazer, pra finalizar mesmo as esquinas. Passei a minha espátula de textura e aí eu lembro que eu fiquei bem na dúvida, assim, se eu fazia as esquinas ou não desse bolo. Resolvi fazer, tá bom? Ficou bem delicadinho, eu gostei bastante de ter feito as esquinas. Preferi, né, ter feito as esquinas. Então, gente, fazer quinas é um trabalho de formiguinha. Você tem que ir lá, ir, voltar, ir, voltar, quantas vezes forem necessárias, com bastante cuidado. Sempre que você for acertar o topo do seu bolo, você vai usar sempre o movimento como se fosse fazer as esquinas. Nada de girar a espátula lá em cima do bolo, porque senão as suas esquinas vão descer novamente. E aí você vai ficar com um trabalho mal feito. Vai ter que passar novamente a espátula na lateral, pra as esquinas poderem subir outra vez. E você fazê-las novamente. Uma vez que a sua lateral tá prontinha, cuidado quando for mexer na parte de cima, pra você não estragar todo o trabalho que você já teve anteriormente. Agora eu peguei na minha bombinha, eu tenho álcool de cereais e o pó rosa seco também. E eu vou borrifar esse pó aí, né, essa minha misturinha de pó com álcool de cereais, em todo o meu bolo. A princípio eu tava com uma ideia, depois eu ia fazer outra, tá gente? Esse modelo foi da minha escolha, não foi a cliente que escolheu. Então eu fui fazendo do jeito que eu quis e fui mudando de acordo com aquilo que eu queria. Bom, depois de pintar o meu bolo, né, e limpar a minha bandeja, eu vim fazendo um cachepó. Eu escolhi o tom verde, né, já que o tema era cactus, eu escolhi um verdinho. Pra chegar nesse tom de verde, eu misturei um pouco de verde e limão com azul. E aí me deu esse tom de verde aí. Então eu peguei a minha espátula de fazer wave cake e fiz, comecei fazendo a... Passei ela uma vez só pra fazer a lateral e depois com essa mesma espátula eu acabei fazendo um wave cake, tá? Não estava nos meus planos fazer um wave cake no cachepó, mas eu simplesmente amei o resultado. A princípio eu faria apenas linhas retas, acabou saindo um wave cake, né, comecei a mexer, mexer e saiu um wave cake. Gente, eu amei, eu amei ter feito o wave cake no cachepó. Foi a primeira vez que eu fiz e eu gostei demais, demais mesmo do resultado. O que eu tenho aí agora é glitter, tá? Ele tá seco, sem álcool de cereais. Tirei o canino da minha bombinha e coloquei ela de cabeça pra baixo e fui borrifando o glitter. Agora eu vou colocar o topo e depois de colocar o topo eu vou dar mais alguma finalizaçãozinha no meu bolo. Gente, aqui no canal tem dois vídeos que eu ensino a fazer bolo, é, topo de bolo, tá? Pelo celular. Então se você tem dúvida, não sabe como é que faz, dá uma olhadinha nesses vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora pra complementar eu vou colocar aí nas linhas do meu wave cake algumas pérolas. Também tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer pérolas, tá bom? E aí eu vou colocar as minhas pérolas seguindo o desenho da minha linha. E eu fiz, é, segui um padrãozinho de colocar três pérolas de três em três. Eu poderia ter feito umas, é, sem seguir um padrão, né, umas com três, outras com duas, outras com uma. Mas dessa vez eu quis seguir, eu já fiz assim até aleatório, né, a quantidade de pérolas. Mas dessa vez eu quis fazer, é, sempre seguindo esse padrãozinho de três em três. E coloquei também algumas pérolas aí no topinho do meu bolo. Porque eu particularmente gosto bastante de pérolas, eu acho que elas trazem um charme assim tanto pro bolo, eu gosto muito. Bom, gente, esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundodocetamari. Se não, participa do grupo e da página do Face, mundodocetamari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!